Eu já tive muitas experiências com a Ufológia, e a parte Ufológia, graças a Deus, já vi de tudo, por sorte, por azar, já contei várias vezes sobre isso. Mas diferente de você, eu nunca tive interação com nenhum deles, assim, vamos falar aqui telepaticamente, eu já recebi mensagens deles através de terceiros, crianças que entraram em contato comigo, eu quero falar com você, aí eu fui até lá, e uma criança me contou, eles mandaram dizer isso para alguém, outra mulher lá do Rio Grande do Sul, que entrou em contato comigo, falando que eles respeitavam os meus medos, que eles não apareciam mais, assim, mais, de uma forma mais redundante sobre mim, por causa que eles respeitavam o meu medo, mas que aquilo não era coisa da minha cabeça. Então, a pergunta que eu te faço é o seguinte, eu, eu aqui, eu tenho receio, por exemplo, que está em Cerdas Montanhas, eu só faço vigília, eu faço vigília sempre acompanhado com amigos, Cristiano, Gonçalves, Muita Feitão, faz parte do meu grupo de vigília, eu sempre vou com um grupo fazer vigília para as montanhas, eu nunca vou sozinho, porque eu tenho esse medo de estar lá sozinho, porque eu tenho medo, eu falo a verdade, eu tenho medo, se ela aparecer, descer lá, eu não sei quem está lá dentro, quem são aqueles seres que estão, ó, ele tido esse contato telepático, vai ser feito. Então, eu tenho esse medo, esse receio. Você, como já teve esse contato de três metros, assim, com eles, eles que passaram num olhar coisa boa, você tem coragem de ficar sozinha de madrugada lá no alto da Serra da Beleza, no trator, fazendo uma vigília? Você tem essa coragem ou você também tem medo do que eu tenho? Ah, eu acho que eu tenho, porque eu imagino, isso é assim, não tem como, não é uma informação que eles me passaram, nem nada do tipo, é uma suposição minha, mas eu acredito que esses mesmos seres que eu vi na adolescência, eles me acompanham. E aí, como o primeiro contato, eu senti que eu não precisava ter medo, medo, então, eu confio neles. Então, eu imagino que todo tipo de contato que eu vou ter vai ser com eles e não com outro tipo, é como se eu fosse monitorada por eles. De alguma forma, eu acho que eles, por exemplo, eu devo ter algum chip, alguma coisa, eles me, eu acredito que eles me acompanham de perto. E aí, eu não fico com medo nem deles, nem de que outros entrem em contato comigo, porque eu acho que nem seria permitido que outros não bem intencionados entrassem em contato. Eu tenho essa coisa dentro de mim.